E aí galera do YouTube, eu sou o Dioi do canal Mangatube E galera, dessa vez com vocês, mais um vídeo do checklist das editoras Correspondente ao mês de outubro de 2018 Então se você quiser saber quais são os mangás que vão ser, ou já foram lançados nesse mês de outubro Continue aí no vídeo que após a vinheta vou falar tudo pra vocês Lembrando que este vídeo não é um vídeo de comentários E pode ser que nem todos os mangás citados aqui saiam realmente nesse mês Começando com a editora New Pop A distribuição da New Pop é somente pra livrarias e lojas especializadas De mangás da New Pop pra esse mês de outubro Nós vamos ter o lançamento do One Shot, Prelúdio do Arco-Íris Que é uma obra de Osamu Tezuka E vocês sabem que eu estou gostando bastante de Osamu Tezuka Inclusive pretendo ir atrás de outras obras dele Então essa aqui também vou comprar e vai ter review aí logo que eu adquiri Também teremos o volume 3 de Happiness Que é um mangá que eu tô esperando demais Porque a história tá me agradando já por esses dois volumes que eu li E a volta aí de um mangá que estava em ato há bastante tempo Que é o GTO, né? E que lembrando que a partir desse volume ele se torna um mangá mensal Então a gente vai ter aí GTO agora todos os meses Pra gente se deliciar aí com o Onizuka De mangás da New Pop são esses Mas também nós vamos ter uma novel lançada esse mês Que é o livro 7 de He Zero Não acompanho novel direito, então não sei dizer aí do que se trata Se tá bom, se tá ruim, se passou anime, se não passou Mas quem aí acompanha pode colocar nos comentários E ajudar o pessoal que está atrás de novels Da New Pop então são esses os lançamentos Agora vamos pra editora JBC Lembrando que a JBC também ainda está enfrentando Um sério problema com distribuição para a banca de jornal Então seus mangás, por enquanto, estão sendo só lançados Em livrarias e lojas especializadas Para outubro a JBC tem o volume 11 do mangá Que infelizmente ainda não estava na banca esse mês Quando eu fui fazer minhas compras Mas que é um que eu quero ler bastante My Hero Academia, volume 12 Depois daquele volume 11 incrível, né? Voltando aí de um hiato que todo mundo estava perguntando O que aconteceu com esse mangá Ele volta agora em outubro, galera Era o Key Holder volume 13 E aí você vai poder se deliciar aí E ver o que vai acontecer Eu não tô esperando muita coisa Porque na verdade o Key Holder ele tá me decepcionando Porque ele tá se tornando um Etch super desnecessário E eu já não sou daqueles que gosta muito de obra Etch Quem dirá ainda desnecessário Por falar em Etch Esse mês nós temos um encerramento de 2loveru O volume 18 vai sair aí nas livrarias e lojas especializadas Vamos poder ver como que vai terminar, entre aspas As aventuras do Rita Eu sei que vai ser um final mega aberto Porque tem a continuação 2loveru Darkness Mas eu acho muito difícil ela vir para o Brasil Devido ao fato de que o 2loveru não vendeu muito bem Volume 30 de The Seven Deadly Sins Que era pra ter sido lançado no mês passado Não saiu, então veio pra esse mês E no mês passado nós tivemos um volume duplo De Full Metal Alchemist Que a JBC falou que ia lançar o volume 23 e o 24 juntos Esse mês Mag, o labirinto da magia Que eu falava magia E as pessoas Magia, 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 magia Nós também vamos ter um lançamento duplo Dos volumes 34 e 35 Faltando, se eu não me engano, então só dois volumes Para finalizar o mug Da JBC foram esses mangás Mas, novamente falando, o JBC está enfrentando um problema com distribuidoras Então pode ser que esses mangás que eu falei aqui pra vocês Não saiam necessariamente esse mês Se a gente for ver o The Seven Deadly Sins Ele era do checklist de setembro E acabou não saindo Muitos mangás do checklist de setembro Também ainda não saíram no mês de outubro, tá? É uma previsão E por falar em previsão A gente vai agora pro da Panini Da Panini também, galera, não é certeza de nada Por quê? Até a data da gravação desse vídeo A Panini não lançou oficialmente o seu checklist E, na verdade, a Panini, ela ama me trollar Porque, assim, eu gravo os vídeos antes da Panini lançar o checklist oficial Porque eles lançam muito tarde Se eu deixar pra fazer muito tarde, acaba perdendo a graça o checklist Só que sempre, um dia antes de eu soltar o vídeo do checklist no canal Porque a gente edita tudo antes, já deixa tudo preparado A Panini vai lá e me solta o checklist Com as datas, com as capas oficiais E aí, ó, eu me foda Porque aí eu lanço lá no checklist falando que não tem um mangá E eles falando que vão ter, né? Então já deixo avisado que, principalmente, esse aqui da Panini Não é certeza de nenhum volume, tá? É apenas uma previsão baseado na periodicidade das obras Então, uma prévia do checklist da Panini pro mês de outubro É o volume 40 de Naruto Gold Então acompanha o Naruto Gold, mano Mas só de pensar que ainda faltam 32 volumes pra terminar essa coleção do Gold Já dá aquele frio na espinha, né? E se preparem pra depois que o Naruto Gold terminar Naruto Kanzenban pela Panini Essa parte aqui foi brincadeira, tá? Mas não duvido nada Se sair no Japão, também sai aqui Um dos poucos mangás mensais da Panini Também tem o volume 17 de Nisekoi Cada vez mais se aproximando aí da sua reta final Outro dos poucos, né? Bimestrais da Panini One Piece volume 84 Dos mangás Tancobon A maior coleção do Brasil até o momento Meu amado, meu digníssimo, meu querido vagabond de volume 33 Com essa capa de taqueso, delícia, né? Que vocês sabem que nos vídeos de compra são sempre a sensação do momento Uma obra que está finalizando E que é uma obra que já está aqui dentro do meu coração Aracaua Under the Bridge Mano, eu tô muito ansioso pra ver como que vai acabar Como que vai ser o final Eu sei que pelo estilo da obra Não vai ser aquele final perfeito, né? Na verdade, eu tô tentando criar essas expectativas De que não seja um final perfeito Pra quando eu ler, ser um final bom E aí eu tomar no cu ao contrário, né? A volta de Berserk com seu volume 26 Essas capas duplas que agora tá tendo em Berserk Que tá show Algumas são feias, né? Algumas compensam mais só uma capa Mas em compensação tem outras que são fodas demais Borutinho, né? Volume 2 de Borutinho Aí o pessoal todo Ai, quando que vai ser Boruto? Gente, Boruto é bimestral Então se ele foi lançado em agosto Mês par Todo mês par Nós vamos ter Boruto no checklist Seja esperto e saiba fazer contas Eu que sou de humanas, galera Já tem tudo de cabeça aqui As coisas do checklist Outro mangá também Que foi lançado em agosto Junto com o Borutinho Que também é o seu volume 2 Dragon Ball Super Volume 2 Nesse aqui Já começa a dar pra gente fazer umas teorias, tá bom? Volume 4 de I Am A Hero Também está marcado pra esse mês Outro mangá super foda Com uma capa super foda Innocent Volume 5 Meu Deus, esse autor ele sabe fazer desenhos fodas E sabe fazer principalmente as suas capas ficarem muito fodas Professores de história aí, ó Seus alunos estão dormindo nas suas aulas de Revolução Francesa Põe no seu celular pra eles lerem Eles com certeza vão ficar prestando atenção Porque além de ter história Tem safadeza na história E você sabe, a criança de sexta série É tudo mão naquilo, aquilo na mão Não pode ver uma xoxotinha ali E aí eles vão querer ler Eles vão querer saber sobre a Revolução Francesa Porque eles vão assimilar A Revolução Francesa com sacanagem Então é um mangá perfeito pra isso Também tem o volume 11 de Lobo Solitário E meu Deus, por aquele volume 10 Eu quero só ver como que vai ser esse volume 11 E se o Lobo Solitário continuar nessa pegada Trazer essa mesma pegada que ele trouxe no volume 10 Mano, essa obra vai me explodir Porque aquele volume 10, meu Foi perfeito, perfeito Temos também o encerramento de uma obra Lovely Complex termina no seu volume 17 Agora finalmente eu vou poder comprar aí A minha coleção de Lobo Lee Complex Que eu tenho só o volume 1 Agora que eu já sei que finaliza em 17 volumes Fica mais fácil de eu pegar logo uma coleção Pegar todos os volumes de uma vez E ler tudo de uma vez E galera, acabou-se a era dos Shoujo Saindo Kimini Todoke volume 30 Acho que a gente vai ficar um bom tempo Sem Shoujo pela Panini Vai ter que esperar sair lá o Rosa de Versalhes Pela JBC E aí Shoujo aqui no Brasil vai ser um pouco mais difícil Nesse mês também tem o lançamento de Pandora Hertz volume 16 Tá me enjoando Então vamos logo pro próximo Um que não tá me enjoando E que tá também previsto pra esse mês Que é o Pluto volume 6 E aí a história tá impressionante Eu não sei como tem pessoas que Falam que não estão gostando da história de Pluto Acham confusa Na Okuraçal é assim mesmo Mas você tem que ler ele Porque no final Tudo vai fazer sentido Nesse mês também sai o volume 10 De Seraph of the End Que é aquele mangá clichêzão É baseado em light novel Então é bem, bem, bem genérico Mas até que a história tá ficando legalzinha Eu dizia que ele era muito previsível Mas até que lendo o volume 9 dele Foi um volume que eu curti bastante Então eu espero que a partir desses outros próximos volumes Ele continue a me impressionar E acabe não se tornando uma leitura enjoativa Assim como alguns mangás que eu estou lendo E que eu estou colecionando Estão se tornando Volume 13 de Slandunk Galera, é que também estou muito feliz Porque vai mudar o padrão de capas Agora a gente vai ter uma capa assim Mais verdinha clara E vou poder voltar a ler os meus Slandunk Assim da forma como eu lia Um seguido do outro Todo bimestral que sair Vou lá, consigo pegar e ler Porque agora eu já tinha parado Por conta lá daquela loja lá Que não deve ser nomeada, né? Mas agora eu consegui Já comprei tudo Não tem problema Se a loja não manda Eu compro Não tem problema Vou poder acompanhar os meus Slandunk E cada volume que passa O mangá fica demais Também saindo um volume 2 E que esse mangá, mano Também é perfeito Perfect to Apple, né? Como eu falo The Promised Sad Neverland Volume 2 E esse eu estou extremamente ansioso Para ler Eu fiquei triste Porque quando eu fui fazer as compras Ele ainda não tinha saído, né? Nas lojas Porque eu quero muito ler E esse é um mangá Que eu faço questão de ler o físico E não correr atrás disso, cara Outro mangá Que eu estou ansiosíssimo para ler Que está arrumando A seu finalzinho ali E olha lá em April No mês de outubro Está previsto O lançamento do volume 10 Voltando também De um hiato E esse já está confirmado mesmo Para o checklist de outubro A DIN volume 11 Aí você que estava perguntando Cadê a DIN? Cadê a DIN? Cadê a DIN? A DIN voltou aí Mas vai ficar em hiato de novo Porque a gente Está pau a pau com o Japão Tem que esperar Sair lá no Japão Esperar um tempinho Para ser feito renegociações E aí ele volta A ser lançado aqui Vai sair também O volume 11 De High School DXD Se eu não me engano É o volume final Da série também Vim lançar A volume 20 Que vocês também Já puderam observar Lá no vídeo de compras Que já é um mangá confirmado E que já saiu E que também estava Em um hiato eterno Mano O volume 21 Já saiu no Japão Eu rezo a Deus Para que seja lançado Também Daqui a dois meses Porque eu amo esse mangá Bom pessoal Então da Panini Foram esses os mangás Novamente Lembrando Para depois vocês aí Não colocar nos comentários Aqui é só uma prévia Tá galera Que não tem nada confirmado Porque eu estou gravando Esse vídeo Antes da Panini Em divulgar O seu checklist oficial Pode ser que quando Esse vídeo saia Você receba a notificação Lá Já tenha sido divulgado O checklist oficial Mas até a data Da gravação Deste vídeo Não foi Bom pessoal Então esse foi o vídeo Com o checklist Das editoras Do mês de outubro De 2018 Eu espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Deixa aí o seu gostei Se inscreva no canal Se você ainda Não for inscrito Também clica No sininho de notificações Duas vezes E assim você vai receber Sempre as notificações Dos vídeos Logo que eles forem lançados Deixa aí também Nos comentários A sua opinião Sobre o checklist Quais são os mangás Que você vai pegar Desse mês aí Das editoras No mais galera Muito obrigado Por assistir o vídeo Daqui na próxima É isso aí Valeu Falou Tchau